E como prometido né, eu vou sortear dois GTA V e milha digital pra Playstation 4 e Xbox One aqui pros inscritos do canal. Tudo isso né, pra comemorar as marcas que o EG atingiu neste ano de 2014 né. Logicamente tudo isso com a ajuda de vocês. A primeira e mais importante é a marca de 1 milhão e 180 mil visualizações que o canal atingiu com a ajuda de vídeos que ficaram populares no YouTube né. O primeiro deles foi o vídeo dos melhores easter eggs do Battlefield 4 cara, sério esse vídeo fez muita visualização. Na data de gravação aqui deste vídeo ele tava com mais de 334 mil views e mais de 12.500 likes velho, sério. O segundo deles né, foi o vídeo dos easter eggs mistérios e segredos do GTA V, que na data de gravação deste vídeo estava com mais de 91 mil visualizações e mais de 3.300 likes cara. Além desses vídeos tem vários outros aí dos easter eggs do Sky, os tutoriais e tudo mais. A segunda marca que é atingida pela EG foi os 23 mil inscritos, que na verdade não importa muito pra mim esse número porque a maioria não acompanha mesmo o canal né. Isso porque o YouTube acaba não mostrando os vídeos né, no feed de todo mundo, aí o pessoal acaba esquecendo do canal ou a pessoa simplesmente não assiste né. E também pra ajudar o Facebook não colabora muito né, diminuindo a alcança das fanpages e quase ninguém acaba vendo os posts né. onde nós anunciamos vídeos e tudo mais. Mas isso não acontece com quem tem a extensão do AEG instalada né, porque ela sempre avisa quando sai vídeo novo aqui no canal. Então, clica no link na descrição e instala ela. Fica a dica. Mas enfim, os requisitos pra participar desse sorteio de GTA V de nova geração são me seguir no Twitter, compartilhar o post da promoção no Facebook publicamente e clicar no botão quero participar do aplicativo sorteia-me. Todos os links pra realizar esses requisitos né, pra participar da promoção certinho vão estar na descrição deste vídeo e no post lá do Facebook, beleza? O sorteio vai ser realizado no dia 26 de dezembro deste mês na minha fanpage do Facebook né. Lembrando que se a pessoa que for sorteada não tiver cumprido todos os requisitos ela vai ser desclassificada imediatamente. Aí eu vou sortear outra pessoa que tenha cumprido os requisitos pra ganhar o jogo. Aí EG, eu não tenho console de nova geração, posso participar? Claro velho, tu pode participar mesmo não tendo console de nova geração. Isso porque se você ganhar, tu vai poder dar esse jogo pra algum amigo que tem console de nova geração ou se você tiver um Playstation 3, ganhar um GTA V pra Playstation 3. Infelizmente nós não temos uma versão de GTA V pra Xbox 360 porque a loja do Game for Fun só vende jogos pra Xbox One, Playstation 4 e Playstation 3. Então infelizmente pra quem tem Xbox 360, se ganhar, não vai ter o que fazer. Ou tu dá o jogo pra alguém, sei lá, se vira aí. Então era isso, aviso bem rápido mesmo, só pra avisar aqui desse mini sorteio né, pra comemorar as marcas do canal né, as mais de 1 milhão de visualizações, os mais de 20 mil inscritos. Então era isso aqui, não tem muito mistério. Mas enfim, antes de finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de agradecer né, todo mundo que tornou isso possível né, que ajudou a EG a alcançar esse grande número. Muito obrigado mesmo cara, o ano de 2014 foi realmente muito bom aqui pro canal, deu pra... ah, puta que pariu velho, foi muito do caralho mesmo, eu não tenho nem o que dizer assim, realmente, muito obrigado. Eu espero que o ano de 2015 seja tão bom quanto esse né velho, então eu vou ficar me esforçando cada vez mais aí pra trazer conteúdo semanalmente, pra poder alcançar mais pessoas e fazer o EG ser conhecido por mais pessoas né cara. É, realmente não tenho o que dizer, eu tô todo enrolado aqui. Então era isso, não deixem de participar do sorteio pra ganhar um GTA V de nova geração, então é isso aí, valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.